Oi pessoal, vou demonstrar para vocês aqui, um carregador por indução, funcionando com o iPhone 6 Plus. Esse iPhone está com a case preparada para esse tipo de carregamento. E como funciona? Simples, só colocar aqui. Colocou, carregando. Capacidade de 1 mAh, vai demorar mais ou menos o mesmo tempo que demora no carregador comum. Valeu!